Bom dia, gente. Quero hoje começar aqui o dia com o nosso arábico. Olha aí, gente. Esse aqui é aquele arábico em que eu fiz as polinizações, né? O arábico estava cheio de vagem. Estava com... Eu acho que eu conferi 11, né? 11 ou 12 pares de vagens. Mas os bichos furaram, né? As moscas furaram. E resistiram aqui, olha, dessas 11, 12, resistiram aqui, olha, 2 pares. E graças a Deus por isso, né? Que não perdi todas. Eu achei que não ia sobrar, era nenhuma. Então ainda ficou ali 2 pares. Já estão bem crescidinhos. Eu espero que esse 1 a gente consiga aí colher. Mas tem bastante flor ainda, ó, gente. Ainda não tive, foi, disposição para estar fazendo a polinização. Mas tem, ó, bastante ainda botõezinhos vindo. Então eu vou estar tentando aqui polinizar mais. É porque a gente vai fazendo uma coisa, vai fazendo outra. E acaba que a gente vai socorrendo aí o trabalho que está mais com urgência, né? E os outros vai ficando pendente. Então estão com essa pendência de fazer de novo, né? A polinização aqui dessa planta. Eu já estava meio que desanimada para polinizar ela. Pelo menos agora, né? Que está com esse problema aí, desses insetos furarem as vagens. Mas eu vou estar polinizando sim, mais um pouco. Tentar mais, né? Se eu polinizar 10 e ficar duas, que nem ficou essa daí, glória a Deus por isso. Porque ainda é bom. É melhor do que nada, né, gente? É melhor um pouco do que nada. Então eu vou tentar aí de novo. Vou dar uma animadinha aí. Tirar um tempo, né? Para estar fazendo essa polinização. Isso daqui, gente, é muito bom quando as flores forem ficando velhas. Você ir tirando da planta. Não é legal você deixar ali aquela flor ficar muito tempo ali velha, né? Às vezes a flor já está tudo feia. Aí fica lá na planta. Porque ela está ali sugando, né? A energia que a planta poderia estar usando para novas flores, para novas folhas, para o crescimento, né? Olha aí, gente. Aqui já são por volta de 8 e 10 da manhã. Está começando aí, né? Aparecer o sol. Eu vou estar tirando também um tempo, gente, para estar dando uma arrumada aqui nesse jardim. Tem que ser devagar, né? Olha, está cheio de mato. Tem que ser devagar porque todo esse trabalho aí a gente acaba cansando a coluna, né? Mas tem que dar uma arrumada aqui nessa frente. Eu pouco mexo aqui na frente, né? Eu fico mais concentrada nas plantas lá de trás. Só que essa frente aqui está precisando aí de um carinho, né? A minha vontade era colocar aí uns vasos bonitos, uns vasos grandes. Só que é complicado, gente, aqui porque a casa não é minha, né? Meus planos é daqui a um tempo me mudar daqui, né? Ir para a cidade aí, mas aí não é nem cidade vizinha, né? É me mudar para Oriximinar. Oriximinar é um município, né? Aqui, Porto Trombetas faz parte do município de Oriximinar. Então, hoje eu moro aqui em Porto Trombetas, mas mais para frente a gente vai estar se mudando aí para Oriximinar. Imagina carregar esse tanto de planta, né? Que já tem aí bastante planta e ainda ter que levar um monte de vaso pesado, né? Então, eu tenho vontade de arrumar, mas infelizmente vai ser um negócio que vai dar muito, muito, muito trabalho depois para estar levando. Ainda mais aqui, gente, que tudo é de barco, né? Essa mudança vai ser feita toda de barco o dia que a gente for embora daqui. Então, imagina o transtorno para carregar um monte de vaso pesado. Eu acho lindo, né? Os vasos lá na Dori. Grande abraço aí para a Dori lá do canal, né? Canal da Dori. Esqueci agora o nome, mas todo mundo acho que conhece aí o canal da Dori. Grande abraço, Dori. Aqui, ó. Aqui, ó, gente. Essa agonia deles, ó. Eles estavam latindo ali na hora do vídeo. É porque eu estava ali na frente. Olha aí, olha aí. Eles querem estar onde eu estou. Onde eu estou, eles querem estar também. Então, gente, pois é, eu tenho vontade, né? De arrumar, de ter aquele jardim arrumadinho, bonito. Mas, infelizmente, né? Aqui ainda não vai dar. Quando eu estiver morando lá no sítio, que tiver mais espaço, que a casa já for minha. O meu plano é colocar aquelas plantas grandes que eu tenho lá na frente. Plantar elas direto no chão, né? Mas aqui eu não posso fazer isso. A casa não é minha e depois arranca a planta do chão. E a gente sabe que a planta no chão, ela cria muita raiz, porque ela tem espaço. Então, a bicha vai espalhar o máximo que puder, né? Então, depois vai ficar difícil, vai ficar ruim, porque eu estar arrancando essa planta. Correndo o risco até, né? De estar perdendo a planta. Então, eu vou esperar aí mais um pouco, né? A gente vai adiando o sonho de ter esse jardim todo arrumado, com aqueles vasos bonitos, com aquele espaço, né? Para sentar de tarde. Mas é assim mesmo. Até porque não tem nem muito tempo para estar sentando, né? Mas, glória a Deus por tudo. Então, gente, dá uma passadinha aqui, olha. A gente fez uma limpeza aqui embaixo dos canteiros. Pensa num negócio para criar mato. Nunca vi, olha. Olha que a gente tira o mato daqui uma semana. Vai ficando aquela sementezinha, né? E acaba que nasce um tanto de mato de novo. Então, a gente está organizando, olha, aqui aos poucos. Até que está arrumadinho, né, gente? Não está aquela coisa assim, linda, maravilhosa. Mas até que não está tanto bagunçado, não. Se eu tivesse aí melhor da questão aí da minha coluna, né? A gente teria já adiantado mais. Mas, graças a Deus que o meu filho está em casa. Está passando uns dias aqui. Uns meses, né? Na verdade. Porque com a pandemia parou aí o negócio da faculdade. Então, está me ajudando aqui bastante. Me ajudando a cuidar aqui não só das plantas, né? Mas me ajudando aqui a cuidar dos cachorros também. Dessas criancinhas lindas. Da mamãe. Os meus pedacinhos de caramelo. Olha que coisa mais linda, gente. Como é que a pessoa tem coragem de maltratar um bichinho desse? É uma coisa que não entra na minha mente, né? Aqui, olha, gente. Mais plantas. Aqui. Essas aqui, elas não estão num local muito bom, não. Porque aqui elas não estão pegando quase sol. Então, eu tenho que arrumar um localzinho aqui para ela. Aqui, olha, gente. Eu tenho um enxerto da Black Malt. A nossa boca negra, né? Esse aqui, eu fiz esse enxerto para aproveitar essa ponteira, né? É um cavalo, olha. Aqui é bem pequeno. Bem magrinho, né? É um magrelhinho. Olha aí. Já está com um botãozinho aqui. Logo, logo vai estar abrindo. Aqui, gente, outra bancada. Eu vou tirando aí os matos também devagar. Aqui tem várias mudas que estão saindo botões. Vamos ver se dessa vez a gente consegue, né? Ver as flores. Essas mudas aqui, gente, elas já não são mudas novinhas, não. Você vê elas assim pequenas, né? Mas é porque foram mudas que sofreram aí bastante. São plantas que, na época da pandemia, ficaram aí sem cuidado, né? Logo que começou a pandemia. Porque eu fiquei aí... Quem acompanha o canal, que já está há bastante tempo aí no canal, lembra que eu passei quase quatro meses, né? Sem poder vir em casa. E essas plantas estavam assim pequenas, né? Então, quando a planta não é bem cuidada ali naqueles primeiros meses, que tem muito ataque de ácaro, elas tendem a crescer menos, né? Mas olha aqui, ó, gente. Está aqui saindo botãozinho aqui. Saindo botãozinho aqui. Aqui é tudo planta que já tem mais de um ano e meio, que era para estar maior. Ó, tem botãozinho aqui. Aqui, ó. Vamos ver, né? O que é que vem aí de bom para a gente. Aqui é cruzamentos mistos, né? Eu não sei... Não sei de qual foram as plantas que eu polinizei. Essa daqui, eu estou achando interessante aqui, esse botãozinho. Embora ele seja bem magrinho, é uma flor simples. Mas eu estou achando que vai dar um amarelo matizado aqui. E nasce muito matinho, ó, gente. Muito, 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 muito mesmo. A gente vai tirando, mas sempre, sempre tem. Eu não posso estar ficando muito tempo de pé, né? Então, acaba aumentando. Eu venho aqui fora, aí dou uma mexidinha nas plantas, vou lá dentro, descanso a coluna, aí volto de novo e assim vai. Aqui, ó, gente. Tem mais planta aqui, ó, com botões. Tem algumas que são primeira floração e tem outras que não. Então, eu estou aqui, ó, gente, cuidando aí devagar, né? Graças a Deus, que, no geral, as plantas estão bem. Não está aquela maravilha, né? Dizer, ah, todas estão bonitas. Não, tem umas que estão com as folhas mais feinhas, tem umas que estão, aí, bem mesmo bonitas, né? Mas a gente vai cuidando aí devagar até a gente conseguir deixar elas bem bonitinhas, né? Vou mostrar ali para vocês as plantas lá da frente. Hoje vai ser mais aqui mesmo para a gente estar mostrando todas as plantas, porque, geralmente, eu vou mostrando só alguns espaços, né? Hoje eu estou mostrando tudo aqui para vocês, desde lá da frente. Agora, aqui atrás, aqui também, ó, gente, o espaço é pequeno. Eu não tenho de colocar aqui, né, fazer um jardim aqui dentro. Eu poderia fazer aqui dentro, porque é fechado, né? Lá na frente não dá para fazer, é aberto. Então, é, chamaria muita atenção aí daquelas pessoas, né, que querem ter plantas sem trabalhar, né? Aquelas pessoas que querem só ficar metendo a mão nas coisas que não pertencem a eles. Então, não tenho, né, um espaço para fazer aqui um jardim legal. Mas eu tenho, sim, gente, essa vontade. E no tempo de Deus eu vou fazer, e eu tenho fé em Deus que eu vou poder estar mostrando aí para vocês. Vocês vão estar acompanhando, né, todo o desenvolvimento, todo o passo a passo, toda a mudança, né, quando chegar esse dia, que eu não sei quando, né, porque a gente já planejou aí várias vezes. Desde o início da pandemia aqui, a gente começou a crescer mais ainda nessa vontade da gente estar se mudando daqui e ir definitivamente lá para um sítio, né, que a gente tem aí em Oriximina. Mas ainda não foi da vontade de Deus. Deus ainda não permitiu a nossa saída. Então ainda tem mais alguma coisa aqui, né, para a gente fazer aqui nesse lugar. Não sei o que é. Mas Deus sabe de todas as coisas, né. Aqui, ó, gente, ainda tem tem bastante flores, né, abrindo. Para quem acompanha aí o canal direto, viu, né, a dificuldade, o tanto de tempo, né, que eu passei aí nessa luta sem ter flores. Eu tinha até vergonha, gente, de fazer um vídeo aqui para vocês e não ter flores para mostrar, né. É... Eu ia assistir lá os outros canais e via tanta coisa bonita, tanta flor bonita, né, tanta planta, assim, bem mesmo florida. E ficava um pouco que triste, né, de estar fazendo ali um vídeo e não ter o que mostrar. Não ter flores para mostrar. Porque é bom, assim, né, tem muita gente que gosta, muita, muita, muita gente que gosta aí do caldo, aí que se dá planta, porque eles são, realmente, eles são muito lindos, né. São belíssimos, mas a flor faz falta, né, gente. Faz falta, sim. É... Você está mostrando aí flores. Aqui, ó, gente, tem um tanto aqui de enxerto novo. Esses enxertos aqui, olha, são da Patuma. Olha aí, gente. Aqui é Patuma, aqui é Dominique. Então, são esses enxertos, ó, gente, que estão entrando aí na pré-venda, né, que estão aí para serem enviados só com 90 dias. Tem muita gente que pergunta, né, que ainda tem dúvida sobre a pré-venda. O que é a pré-venda? As pessoas perguntam o que é essa pré-venda. Então, gente, a pré-venda é uma compra antecipada. Digamos que eu só tenho aqui 10 enxertos, né, da Patuma. E você quer um. Mas se você for deixando para você comprar só quando estiver ali pronto para fazer o envio, tem grande possibilidade de você não conseguir mais comprar. Porque chega outro e diz assim, não, eu pago e você deixa aí e quando estiver pronto você manda para mim. O que acontece muito, né? Então, a gente trabalha aí na pré-venda. Você compra um enxerto desse, tá? Olha aí como é que ele está. Já está aqui brotadinho. Tirar aqui esse broto ladrão aqui do cavalo. Isso daqui é só para atrapalhar o crescimento, né, da planta. Tirar aqui, ó. Então, gente, compra uma planta aqui, ó. Uma planta dessa aqui ela já está na pré-venda, né? Quando a planta começa a brotar ali ela já vai para a pré-venda. Só que para eu estar enviando para você, você vai ter que estar esperando aí 90 dias que é para essa planta crescer e ter um tamanho legal, né? Uma estrutura legal firmar esse enxerto para poder eu estar mandando aí para você, tá? Não adianta a gente querer adiantar as coisas, querer mandar logo. Ah, não, olha, já está aqui. Como tem uns ali que já estão até floridos, mas ainda não estão num tamanho bom, né, gente? Para estar enviando. Então, não adianta querer apressar e chegar um enxerto aí com problema para o cliente, tá? Então, essa que é a pré-venda. Aproveitar aqui para mostrar para vocês essa Santa Claus simples. Gente, pensa numa coisa linda que é essa planta. É linda, 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 linda demais. Olha essa marcação. Ela é bem vermelha. Aqui ela não está aparecendo bem vermelha, mas ela é mais vermelha do que está aparecendo aqui. Ela é muito, 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 muito florífera. Aqui ela não está bonita, não. Porque ela está feia. A planta não está bonita, está feia. Mas, pensa numa planta que floresce muito. É daquela planta que se você for trabalhando a copa, ela vai dar aquela copa mesmo fechada de flor. Fechada, fechada, fechada de flor. Que nem essa daqui, ó. Essa daqui é a mesma coisa. Também é uma planta e quando floresce, quanto mais galho aí ela tem, mais ela fica aquela planta, né, carregada, fechada mesmo. Essa daqui, gente, é a mesma coisa. Só que aqui ela não está muito bonita, não. Tem que tratar dela. Tem uns botões aí que estão furados, que tem que tirar. Mas tem bastante planta aí florescendo agora, né. Ainda não tive, foi um tempinho aí para estar polinizando, mas eu vou ver se tira um tempo aí para estar polinizando alguma coisa, né. Acredito que não para vender, né. Pode até ser, dependendo da quantidade que eu vendo algumas, mas essas que eu vou estar produzindo agora, vai ser mais para estar fazendo sorteio. Às vezes a gente quer mandar um brinde, né, para o cliente quando ele compra aí alguma planta. Aí a gente manda uma semente, né, junto. Tem saído sementes aí dessas plantas que a gente é... que a gente tem dado aí de brinde, né. Aliás, essas sementes que a gente tem dado de brinde aí nas compras, tem saído flores lindíssimas. Aí a pessoa posta depois, olha, essa planta aqui foi daquelas sementes que você me deu lá de brinde, daquela compra que eu fiz. então isso é muito, né, muito legal, muito gratificante aqui para a gente. Essas aqui, gente, essas aqui eu polinizei porque é para... é para semear para cavalo, né. Essas aqui, elas vão ser semeadas para a formação de cavalo. Quando a gente ouve aí falar em semente, né, para cavalo, aí a pessoa acha que toda semente ali de flor simples é semente para cavalo. Mas não é bem assim, não, gente. Eu vou fazer um vídeo aí especial falando para vocês sobre essa questão aí da semente para a formação de cavalo. Não é qualquer semente como as pessoas acham. Não é qualquer semente. Tem gente que acha qualquer semente de flor simples vai servir para cavalo. Não é assim, não. Tem toda... Se for semente de qualidade, ela vai passar por todo ali um processo de seleção das matrizes, tá? Então tem todo um processo de seleção das matrizes. E eu vou estar aí falando um pouquinho para vocês aí num próximo vídeo. Então um grande abraço, fiquem todos com Deus. Obrigada aí por terem me acompanhado aqui nesse passeio, né, mostrando aqui, ó, gente, o nosso espaço, né, as nossas plantas. Grande abraço, fiquem todos com Deus.